Bom, vamos lá. Nós paramos na página 208. Vamos colocar lá. Módulo 4, página 208. Essa matéria a gente já viu ano passado, mas a gente vai relembrar algumas coisinhas. Vamos ver o que a gente lembra disso. 208. Bom, hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre o saneamento básico. Tá? Ano passado a gente estudou que o saneamento básico é um conjunto de medidas que vão ajudar a população a viver um pouquinho melhor. Certo? Nessa época que a gente está, né? De eleição, não sei se vocês assistem esses comerciais que estão aparecendo aí agora, de políticos, né? Mas eu gosto de, toda vez que dá, eu paro e presto atenção no que eles vão falar, né? E aí, um dos problemas daqui do Brasil, né? Não é só do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, é o saneamento básico, né? Esse conjunto de medidas que toda a população deveria ter o direito, né? De ter já, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Que funciona. E aí, nessa época que a gente está de eleição, quase todos eles prometem muitas coisas, né? E uma dessas coisas que eles prometem é levar o saneamento básico para toda a população, para todo mundo ter acesso. E aí, entra ano, sai ano, entra político e sai político e continua da mesma maneira, né? Então, o que que, quais são, né? Essas medidas, qual o conjunto, quais são as atividades que a gente, como população, tem o direito de ter com esse conjunto de medidas que é chamado de saneamento básico? A gente tem direito a ter o tratamento da água, né? Que também, né? Esse ano, a gente já observou que pessoal lá do Rio, né? Alguns bairros do Rio tiveram problemas com a CEDAI, né? Por conta desse tratamento da água. A água estava com um gosto horrível, um cheiro horrível. A gente viu isso em reportagens, então, sinal de que eles não estavam tendo esse tipo de tratamento. Temos direito também a ter o tratamento do esgoto, que é toda a água que a gente utiliza na nossa casa, né? Em atividades na nossa casa, vai gerar um esgoto. Esse esgoto, ele precisa ser tratado antes de ser eliminado ao meio ambiente, tá? Então, também é uma medida que seria de garantia nossa. Temos direito também a coleta de resíduos sólidos. Oi, Renan, bom dia. Sem problemas, começamos agora. Vamos começar na página 208, tá? Essa coleta de resíduos, né? Então, isso tudo a gente tem como um conjunto de medidas que deveríamos ter como acesso. Ou, pelo menos, todas as pessoas deveriam ter acesso a isso. A limpeza urbana, né? Que é a limpeza das ruas, que também aqui em São Gonçalo, muitas das vezes a gente também não observa muito isso, não. A gente vê ainda muita sujeira pelas ruas. Então, todas essas medidas, juntando isso tudo, a gente chama essas medidas de saneamento básico, tá? Aqui, graças a Deus, agora na esquina do meu condomínio, né? Antes a prefeitura vinha, limpava, recolhia tudo que jogavam ali, porque jogavam de tudo. Pedaço de sofá, de cama, tinha um monte de coisa. Aí o meu condomínio agora tem um síndico que até ele, assim, é um síndico bem caprichoso. Aí o que que ele fez? Ele limpou aquilo tudo ali e fez tipo que um canteirozinho, tipo uma jardineirazinha ali. Quando vocês passarem aqui pela Rua do Balão, vocês observam. Ele fez tipo que uma jardineirazinha, beirando o muro, justamente para evitar que as pessoas joguem lixo agora ali, né? Porque antes era horrível. Toda semana a prefeitura vinha aqui com o caminhão, limpava, tirava aquele lixo todo, aquele bando de coisas que as pessoas jogavam fora. Mas, na semana seguinte, estava tudo de novo. Aí agora parece que deu um jeitinho. Na beira do Balão também, ele plantou um monte de mudinha de árvore. Aí também não tem mais lixo ali. E eu acho que vai dar uma melhorada. Mas a gente sabe que não é papel dele isso, né? A prefeitura que é responsável por essa parte. Mas como a gente já não aguentava mais aquela lixarada ali, aí ele foi, meteu a mão na massa mesmo e fez o que ele achava que deveria ser feito. Bom, e aí com isso nós vamos relembrar de alguns momentos que a gente estudou essa matéria o ano passado. A primeira medida que a gente vai comentar é sobre o tratamento da água, que a gente viu ano passado. Vocês lembram que a gente assistiu um desenhozinho que era de uma gotinha? Logo no início do ano? Lembram. Lembram? Então, naquele desenho mostrava uma estação de tratamento de água, a gente vai relembrar aqui através de um esquema, e mostrava por onde a água passava, né? Quais eram as etapas por onde essa água, quando recebe o tratamento na estação de tratamento, ela passa. Então, nós vamos relembrar essa parte também, já já. Então, vamos lá. Na 208, ele coloca uma pergunta aí para a gente pensar. Como o saneamento básico pode ser relacionado à prevenção de doenças transmissíveis? O que vocês acham? Se a gente tiver esse conjunto de medidas, o que ela pode estar relacionada com a prevenção de doenças transmissíveis? Quem sabe? Ou quem quer falar alguma coisa? Eu não entendi. Pode repetir? Tá. Lá em cima, na página 208, tem uma pergunta para a gente pensar. Como o saneamento básico pode ser relacionado à prevenção de doenças transmissíveis? Nós estudamos as doenças transmissíveis. Vimos que elas podem ser transmitidas por algumas coisas, né? Por alguns meios. Que meios são esses que podem estar associados ao saneamento básico? Água contaminada? Isso. Muito bem. Se a gente tiver, né, acesso a uma água sem tratamento, a gente viu, né, há algumas aulas atrás, que algumas doenças, elas podem ser transmitidas pela água contaminada. Então, qual é o certo? Toda a população ter o direito à água tratada. Porque se a gente tiver a água tratada, vai eliminar já aí 90% das doenças. Porque muitas dessas doenças podem ser transmitidas pela água contaminada. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter esse tratamento. E a gente sabe, né, que a gente já comentou também, que mesmo ela sendo tratada, quando ela chega na nossa casa, por ela vir por tubulações, né, por meio de tubulações até chegar à nossa casa, ela pode ainda sofrer algum processo com algumas impurezas ali pelo caminho. Alguma tubulação pode estar rachada, trincada, ocurada e entrar algumas impurezas. Aí, quais foram as medidas que a gente comentou que a gente precisa fazer quando recebe essa água na nossa casa, se a gente for beber essa água? Ferver? Isso. Ferver ou filtrar. Ferver. Se a gente tiver acesso a um filtro, a gente pode filtrar. Se a gente não tiver um filtro, a gente ferve, espera ela esfriar, né, e aí coloca na geladeira para a gente beber. Certo? É necessário isso. Fazendo isso, a gente já elimina aí uma boa parte dessas doenças que são transmitidas pela água. Certo? Aí ele coloca uma reportagem, ó. Leia o trecho da reportagem a seguir. Em todo o mundo, cerca de 3 em cada 10 pessoas, em um total de 2,1 bilhões, não tem acesso a água potável em casa. E 6 em cada 10, ou 4,5 bilhões, carecem de saneamento seguro, de acordo com o novo relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, divulgado nessa quinta-feira, dia 13. Como resultado, todos os anos, 361 mil crianças com menos de 5 anos morrem devido à diarreia. O saneamento deficiente e a água contaminada também estão relacionados à transmissão de doenças, como a cólera, a desinteria, a hepatite A e a febre tifóide. Então, se o saneamento básico, ele fosse, né, porque é direito de todos, tá, na Constituição. Então, porém, a gente sabe que nem todos têm. Não tem nem água encanada, quanto mais saneamento básico, né? Não tem água encanada, vai ter tratamento de água, se não tem água. Então, a gente sabe, a gente, às vezes, acompanha pela televisão, né, semana passada, também deu algumas reportagens falando sobre a falta da água em alguns bairros do Rio, né? Então, em plena pandemia, que a gente precisa da água, porque a higiene é fundamental, a gente precisa lavar as mãos. Quando a gente vai à rua, que a gente volta, a gente precisa lavar a roupa, a gente precisa tomar banho. E aí, não tem água. Como que a população faz, né, obedece todas essas regrinhas que a gente está tendo que obedecer por causa da pandemia sem água? Complicado, né? Então, é muito fácil falar, né? Colocar no livro que é um direito de todos, mas a gente sabe que nem todos ainda têm esse acesso, né? Nem com relação à água, nem com relação à coleta de resíduos sólidos, nem com relação ao esgoto, né? Se a gente observar uma comunidade, por exemplo, quem mora lá em cima na comunidade, na parte mais alta do morro, não tem coleta de resíduos sólidos. O lixeiro não vai lá em cima do morro, ele vai ali na parte baixa. Quem mora lá em cima tem que dar conta do seu lixo e seja o que Deus quiser, né? Então, a gente sabe que muitas coisas ainda precisam ser melhoradas com relação a esse conjunto de medidas que a gente está estudando. Aí, ele coloca mais uma parte, ó, para a gente também pensar. Como você pode perceber no trecho da reportagem acima, o acesso ao saneamento básico está diretamente relacionado às doenças transmissíveis, como cólera, desenteria, hepatite A e pebre de chifote. Afinal, como é possível essa relação? Daniel mesmo falou sobre essa relação, né? Se a gente tem uma água sem tratamento, uma água contaminada, a possibilidade de a gente desenvolver essas doenças que vêm pela água são maiores, né? Então, por isso que a gente precisa, pelo menos, observar a água que a gente bebe, né? Porque ela, pelo menos a que a gente bebe, ela tem que ser fervida ou filtrada, tá? Para evitar o contato com essas doenças aí. A cólera, ela vem pela água, a hepatite vem pela água, a desenteria, que é a diarreia, né? Pode vir pela água. Então, a gente tem que ficar sempre atento à qualidade da água que a gente está bebendo, tá? E aí, depois ele coloca aí embaixo a definição de saneamento básico. Marquem esse parágrafo aqui, ó. Igual, tá aí no meu. Marquem no de vocês aí. Que é a definição do que é saneamento básico. Em cima desse esquema, que vai mostrar quais são as atividades que incluem esse saneamento básico. Então, ele coloca lá, o saneamento básico é um conjunto de medidas adotadas por estados ou municípios que visam, entre outras finalidades, prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da população. Então, quais são essas medidas, né? Ó, distribuição e tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza pública, que é a limpeza das ruas, coleta de resíduos, que é a coleta do nosso lixo, e a destinação correta da água da chuva. Juntando isso tudo, a gente tem o que chama de saneamento básico. Então, o município e o estado, né? Primeiro o município, depois o estado, eles que são responsáveis por esse tipo de serviço. E a gente paga por isso, tá? Às vezes a gente paga e às vezes a gente não tem esse serviço. Quando a gente recebe o IPTU, aquele carnezinho do IPTU, que é um imposto, né? E a gente paga à prefeitura, para a prefeitura organizar o município, né? Lá naquele carnezinho, se alguém tiver acesso a esse carnezinho, vocês podem observar. Ali vem escrito assim, vem um valor que é relativo ao imposto e tem um outro valor que é relacionado à coleta de lixo. Então, a gente paga por isso. Então, é direito nosso, do lixeiro, acho que aqui são três vezes por semana, de passar na nossa porta e recolher o nosso lixo, tá? Embora a gente perceba que algumas vezes a gente já teve problemas, né? Principalmente nessa época que a gente está, que é troca de prefeito, né? Geralmente, final do ano, é que a gente tem muito problema com isso. A gente, às vezes, a gente observa lixo espalhado para tudo quanto é lugar, né? No outro... Quando a gente estava com outro prefeito, a gente teve esse problema. Chegou a época de Natal, a gente com um monte de lixo, né? Porque produzimos muito lixo no Natal, com aquelas caixas, com presentes, com aquelas coisas, e ficou tudo na rua, porque a empresa que é responsável por fazer essa coleta não recebeu da prefeitura e aí, se eles não receberam, eles não foram trabalhar. Conclusão, ficou lixo espalhado aí pela rua toda. Nesse prefeito, a gente ainda não teve esse problema, mas agora, que é esse finalzinho aí de mandato, geralmente, é justamente nesse período que a gente começa a observar os problemas. Então, vamos ver daqui para frente, até o final do ano, como que vai ficar. Mas a gente paga por isso, tá? É uma taxa que está indutida lá no PTU, e a gente paga por isso. Como também a gente tem direito à limpeza da rua. Renan está falando que há muito tempo não vê, né? Ninguém limpando a rua. Eu também há muito tempo não vejo ninguém varrendo aqui. Tá? Lá, de vez em quando, lá na rua da escola, na Paulerux, eu, às vezes, eu observava alguns varredores lá, varrendo, limpando tudo, mas esse ano eu não vi, não. Não sei se foi por conta da pandemia, sei lá, eu não vi, tá? E a gente paga por isso. Certo? É, em Niterói, em Niterói você vê toda hora. Exatamente. A minha tia mora em Maricá também, lá em Maricá também, a cidade está super limpa, a gente varrendo a todo momento. Você vê também bastante. Agora, aqui, a gente não vê. Se você vai no centro de São Gonçalo, se você vai no centro de Alcântara, você vê lixo para tudo quanto é lado. Né? Aí, é fácil você observar isso. Bom, aí, qual é a função? A gente tem aí a definição, né? Em cima, que a gente marcou, a definição do que é o salinhamento básico, mas qual é a função dele? Tá embaixo, ó. Sendo assim, o salinhamento básico adequado evita que a população entre em contato com a água e o solo contaminados e ajuda a reduzir a proliferação de vetores de doenças, como ratos e mosquitos. Se a gente tem uma cidade limpa, né? Consequentemente, a gente não vai ter a presença desses vetores no lixo. A gente vai encontrar um rato, uma barata, um mosquito ali naquele lixo. Se não tem lixo ali, a gente não vai encontrar. Então, esses animais, a gente sabe também que também podem provocar doenças, né? São vetores de doenças. O rato, da leptospirose, o mosquito, da dengue, né? Da dengue. Então, se a gente tem esses animais circulando pela cidade, a possibilidade da gente entrar em contato com algumas doenças também é grande. Mas, se a cidade for limpa, já evita isso. Certo? Agora, vamos lá na 209. Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Eu não, professora. Gente, essa aula passa muito rápido. Meu Deus do céu. Eu falo, mas, assim, tem um monte de coisa para contar para vocês e o tempo é pequeno. Tem hora que eu tenho vontade de ficar, mas tem outra. Eu dou outra aula no sexto ano e não tenho nem como ficar com vocês. Na página 209, vamos observar essa figura aí. Vamos ver se vocês lembram do que a gente estudou ano passado. Na 209, aí, está mostrando, está representando uma estação de tratamento de água. Nós vimos as principais etapas pelo qual a água passa e vimos aquele desenhozinho que também falava, aquele videozinho que também mostrava essas etapas. Aí, nós vimos também duas siglas que falavam nesse desenhozinho, nesse desenho animado que a gente assistiu, que era a ETA e a ETE. É. Alguém lembra o que significa essas duas siglas? Eu lembro. Eu também. O que é? ETA significa estação de tratamento de água e ETE, estação de tratamento de esgoto. Isso aí, muito bem. No nosso livro do ano passado tinha, e nesse desenho que a gente assistiu, também falava, né? A gotinha falava, ETA! Ela tinha até uma vozinha, né? É. Esquisitinha. Aí, ela ensinava estação de tratamento de água e ETE, estação de tratamento de esgoto. Então, primeiro, a água vai ser tratada. E aí, quando a gente utiliza na nossa casa, essa água já não é mais água, vira o esgoto. E aí, depois, esse esgoto, ele também vai precisar ser tratado na estação de tratamento de esgoto, antes de ser lançado a natureza de volta, tá? Quem lembra, ó, observando aí esse desenho, quem lembra o nome da primeira etapa? Captação. Isso, muito bem. Captação. A primeira etapa, né? Agora, o resto eu não lembro, Tia. Da estação de tratamento é a captação. A gente precisa captar a água de algum lugar, que provavelmente é de um rio ou de um lago, né? Igual está mostrando aí, ó. E aí, essa água, ela é captada, tem um sistema de grade, lembra disso? Tem umas grades logo na entrada da captação. Essas grades, elas vão impedir que sujeiras grandes que estejam na água, como garrafa, copinho de guaravita, canudinho, essas coisas assim, que estejam lá na água do rio, entrem na estação de tratamento. Então, a grade é como se fosse uma barreira. Ela conseguindo entrar na estação de tratamento, ela vai começar a ser tratada, tá? E aí, a gente passa para a segunda parte. Esse segundo desenho aí, ó, o número dois. Aí, está vendo que tem tipo que três, tipo um funilzinho aí em cima? Sim. Nesse funil, são adicionados aí algumas substâncias químicas, para melhorar a qualidade da água, tá? Principalmente o cloro e o flúor. Quem lembra o nome dessa etapa aí, quando a água recebe o cloro e o flúor? Eu não lembro. Não? Ninguém? Então, vamos relembrar agora. Nesse número dois aí, está acontecendo a adição de cloro e de flúor na água. O nome dessa etapa é cloração e fluoretação, que é a colocação de flúor na água. Por que que se coloca um pouquinho de flúor na água? Porque os cientistas perceberam que, se fosse adicionado um pouquinho de flúor na água, já eliminaria uma grande parcela do surgimento de cáries. Então, eles adicionam o cloro, porque o cloro mata, né, micro-organismos que estejam ali, e adicionam um pouquinho de flúor, porque aí, se alguém tiver algum problema com cárie, acaba inibindo esse prejuízo, né, que pode ser causado nos dentes. Aí, nós vamos para o três, ó. No tanque três, são colocados uns floquinhos na água que agarra a sujeira nesse floquinho. Qual é o nome dessa etapa? Quem lembra? Tia, você pode repetir para mim, por favor? Tá. No número três, nesse tanque três, é colocado na água floquinhos, tá? Esses floquinhos, quando eles estão na água, se na água ainda tiver sujeira, a sujeira agarra nesse floquinho. E aí, tem um nome essa etapa, por colocar esses floquinhos na água. Qual é o nome dessa etapa? Quem lembra? Floculação? Isso, muito bem. Floculação. Aí, o que acontece nesse processo de floculação? A sujeira agarra ali, naquele floquinho, o floquinho, ele fica pesado. E aí, ele vai parar lá no fundo do tanque, igual está no número quatro. Tá? Isso tudo pretinho aí, são os floquinhos da floculação, cheio de sujeira. A sujeira é tudo agarradinha aí. Aí, ela ficou pesada e caiu. Qual é o nome dessa etapa aí? Quando a água fica descansando, para esperar esses floquinhos caírem e ficarem lá no fundo. Quem lembra? É decantação? Isso, muito bem. Ó, não esqueceram não, hein? Isso aí, decantação. Muito bem. Depois da decantação, a gente tem aí um filtro gigante. Está vendo? Com várias etapas aí. Esse filtro também mostrava naquele desenho. A gotinha passava, aí ela falava, iiii, cascalho grosso, cascalho fino, lembram? Areia, carvão. Eu lembro, Tia. Lembra? E qual é o nome dessa etapa, por ter esse filtro aí? Filtragem? Quase isso. Filtrar? Filtração. 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 Muito bem. Então, quando ela passa por esse filtro gigante aí, é chamada de filtração. E aí, quando chega nessa parte, a água, ela já está totalmente tratada. Já está sem impurezas nenhuma. Essas bolinhas que estavam aqui, algumas até chegaram a passar para aqui, tem algumas aqui em cima, mas são bem pouquinhas. Aí, esse processo de filtração termina de eliminar com essas que ficaram aí, que passaram despercebidos pelo tanque de decantação. E aí, nós vamos ter uma captação dessa, vamos guardar essa água aí, que já está já tratada, num reservatório, para ela ser distribuída até a nossa casa. Tá? Assim acontece o tratamento da água. E o tratamento de esgoto? Como que é? É mais ou menos parecido, tá? Só que em vez de ser. uma água mais ou menos limpa, a gente tem uma água já utilizada, né? Já usada. Que vem da descarga da nossa casa, da pia da cozinha, da pia do banheiro, né? De diversos lugares da nossa casa. Do chuveiro que a gente utiliza. E aí, ela vai para a estação de tratamento de esgoto, que é a ETE. Tá? Em alguns condomínios, os condomínios mais modernos, eles já têm o seu próprio sistema de tratamento de esgoto. Já tem uma ETE própria. Então, antes desse esgoto ser lançado ao ambiente, o próprio condomínio, ele já trata o seu esgoto. Tá? O ideal seria que fosse assim. Mas, a gente sabe que nem todos os condomínios têm acesso a isso. Então, essa água, ela precisa ir para uma estação de tratamento de esgoto. E está mostrando, ó, na página 210, como ela é, como é uma ETE. Tá? Embaixo dessa imagem da 210, da ETE, a gente tem uma imagem horrorosa, ó. Que é uma imagem de um esgoto industrial, de um esgoto de uma indústria, sendo despejado em um ambiente sem tratamento nenhum. Isso é considerado um crime ambiental. Tá? Não poderia acontecer isso. Tá? Mas, por conta da falta de fiscalização, de, né, do próprio governo, de certas indústrias, a gente ainda vê isso aqui acontecendo. Tá? Mas, o ideal seria que essa indústria primeiro tratasse o seu esgoto, para depois lançar ele no ambiente. Tá? Como que a gente faz esse tratamento, ó? Aí, nós temos algumas etapas aí, ó. Na etapa 1, a água proveniente das residências é direcionada para as redes coletoras de esgoto e enviada à estação de tratamento. O esgoto que chega à ETE passa por tanques com grades, ó, do mesmo jeito que é lá na estação de tratamento de água, que retém os resíduos sólidos maiores, como plástico e papel. Em seguida, ele chega a um tanque, onde serão retiradas as partículas de solo. Depois, o esgoto segue para decantadores, onde as partículas de maior densidade sedimentam, depositando-se no fundo. Também tem um processo tipo de decantação, sabe? Igual lá na água, só que aqui do esgoto, tá? Aí, ele vai parar tudo lá no fundo do tanque. A parte líquida proveniente da decantação segue para o tanque de aeração, que aumenta a quantidade de gás oxigênio no líquido. Com isso, os seres microscópicos decompositores se multiplicam e passam a se nutrir da matéria orgânica, formando o lodo, que se deposita no fundo do tanque. A porção líquida é encaminhada a tanques onde os sólidos que ainda não foram removidos se sedimentam. A parte líquida pode ser devolvida aos corpos d'água, como rios e lagos. Aí, já pode ser devolvido ao ambiente, tá? Porque já foi tratado. E o lodo, que foi armazenado, é tratado nos biodigestores, locais onde existem bactérias anaeróbicas e degradam a matéria orgânica, produzindo água e gás metano. O lodo tratado pode, então, ser depositado em aterros sanitários ou utilizado como adubo. Aí, aproveitando essa parte aí do lodo, né, que fala do lodo e que fala sobre os aterros sanitários, a gente fala um pouquinho sobre a coleta de resíduos sólidos. Aqui em São Gonçalo, a gente não tem a coleta seletiva. A gente não separa o nosso lixo, né, o que dá para reciclar do que não dá. A gente joga tudo misturado. Às vezes, é que algumas pessoas que passam pela rua, que catam materiais recicláveis, é que, às vezes, mexem no nosso lixo e catam, separam esses materiais que dão para vender. Latinha, garrafa pet, né, vidro, papelão. Aí, elas pegam e vendem. Mas, aqui no município de São Gonçalo, a gente não tem essa coleta seletiva. Aí, o que acontece com o nosso lixo? Três vezes por semana, né, passa o caminhão, recolha todo aquele lixo que a gente produziu e leva para um aterro sanitário. Antes, era levado para um lixão. Mas, agora, a gente não pode mais ter lixão. Então, a gente tem um aterro sanitário. Aí, esse lodo, esse lodo que é produzido na estação de tratamento de esgoto é utilizado para aterrar o nosso lixo, tá? Então, como que funciona um aterro sanitário? Vamos observar a página 200 e... 212. Na página 212, a gente tem uma foto de um lixão no finalzinho da página, que agora não pode ser mais assim, tá? Antigamente, era assim. Aqui em São Gonçalo, era assim também. Agora, não pode mais ser assim. Agora é igual... Mas, enquanto aqui tinha em São Gonçalo? Era em Itaoca. O lixão era em Itaoca, no bairro de Itaoca. Ali, lá dentro do Salgueiro, perto do Salgueiro. Tá? Era ali. Aí, é conclusão. Desse jeito, polui muito o ambiente e olha a quantidade de animais que podem produzir doenças que a gente tem contato. Esses catadores que trabalham aí, né? Que vivem disso, da reciclagem, eles tinham contato com vários animais. Imagina a quantidade de rato, de barata, de mosquito, urubu que tinha num local desse. Aqui também tinha muito. Tá? Mas aí, graças a Deus, né? Foi criada uma lei proibindo os lixões e pedindo pra que adaptasse o lixão a um aterro sanitário. Como é feito isso agora? Vem um caminhão lá que recolhe o lixo da nossa casa, vem com o lixo todo pro aterro sanitário. Aí, bota o lixo ali. Joga o lixo todinho ali. Arruma, né? Aí, faz uma camada de lixo. Depois que todos os caminhões chegam, né? Porque são vários caminhões de lixo. Depois que todos eles chegam e que jogam aquele lixo ali, vem um outro caminhão com o aterro, que é esse loto produzido. Uma parte dele acaba sendo produzido na estação de tratamento de esgoto. Aí, joga por cima. Então, faz tipo que uma camada de aterro. Conclusão. O lixo, ele não fica exposto. Olha como que tá mostrando aí. Tá vendo? Tem uma camada de lixo, uma camada de aterro. Uma camada de lixo, uma camada de aterro. É tudo limpinho. O lixo não fica exposto ao ambiente. Ao ar. Mas vai ficar fedendo também? É. Então, esse lixo, ele produz gases tóxicos. Por isso que tem essas fumacinhas saindo aí, ó. São os gases do lixo, do processo de decomposição do lixo. Isso aí não tem jeito. Tá? Vai ter um cheiro desagradável, sim. A gente, na nossa casa, se a gente demorar a colocar o lixo pra fora, a gente já consegue perceber, né? Um cheiro desagradável. Imagina nessa proporção aí. Uma quantidade gigantesca de lixo que tem aí. Aí, consequentemente, a gente, né, quem tá por ali, as pessoas que trabalham nos caminhões de lixo, com certeza, sentem esse cheiro. Mas o processo do aterro sanitário, ele é um pouco, um pouco não, ele é bem melhor do que o do lixão. Só de você olhar, ó, a gente já consegue ver uma certa organização. E aí, conforme esse material, ele vai se decompondo, né, pelo processo de decomposição natural, de apodrecimento, essas camadas que estão aí, elas vão apertando, vão sumindo. E aí, outras camadas de lixo vão sendo jogadas ali. Aí, vai decompondo, vai sumindo de novo. Aí, outras... Eu que não queria morar perto de um lugar desse, tia. É, deve ser horrível, né? Bom, esse aqui do aterro sanitário, do... desse aterro sanitário daqui de São Gonçalo, ele é ali... indo para a estrada de Maricá, eu não sei que... Mas por que não é mais em Itaoca? Não é mais em Itaoca, não, porque Itaoca é muito próximo à localidade de moradias, né? Tem algumas casas próximas, daí, tiraram dali. Aí, agora, esse aterro sanitário, eu não sei o bairro direito, mas eu sei que o caminho dele é indo para... para quem vai para a região dos lágros, para a estrada de Maricá, tem uma entrada... Tem até uma placa, aterro sanitário, aí os caminhões entram tudo ali. Entendeu? Quando é dia de coleta de lixo, aí você vê um monte de caminhão entrando na rua e é um lugar bem afastado das residências, por isso que trocou também. Certo? Alguma dúvida até aqui? Estou com dúvida não, Tia. Não? É, isso a gente já tinha visto um pouquinho, né? Então, a gente... Vocês conseguiram lembrar bastante coisa. Foram bem na aula de hoje. Lembraram das etapas, dois. Então, fica um pouquinho mais fácil. Bom, então eu vou fazer a chamada, aí na aula que vem...